Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, essa semana por conta da saída do Eduardo Leite, aquele papo de padrãozinho voltou à tona, com força total. Várias coisas das quais o Eduardo Leite foi acusado, ele também foi acusado de ser padrãozinho e de namorar um padrãozinho. E é disso que vamos falar aqui hoje, sobre essa coisa do padrãozinho que voltou à tona. Mas antes de continuar, gente, aquele recadinho bem rapidinho, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem um joinha e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Conto com vocês. Padrões de beleza existem desde sempre, né? Cada época tem o seu padrão de beleza, cada cultura, cada região do planeta tem um padrão de beleza diferente, quer dizer, eu pelo menos tinha agora, com a coisa da globalização, já não é mais tão divididinho assim, digamos. Mas existe uma tribo na África, inclusive, onde os homens bonitos são os homens gordos, são considerados os bonitos, são enormes de gordos. Na antiguidade, na China, as mulheres eram as que tinham pés minúsculos, então elas enfaixavam os pés já desde muito novinhas e ficavam com os pés deformados em sapatinhos minúsculos, porque esse era o padrão de beleza. Foi e é moda ainda, né? Embora essa moda esteja passando ainda bem, das mulheres encherem seus peitos de silicone, porque ter peitão grande, né? Tipo as americanas, é o que era bonito, né? Ter uma bunda grande é o que é bonito hoje para as mulheres, né? E os homens são... e sempre jovens, né? E o padrão de beleza masculino é aquele jovem, né? Com um corpinho de academia, esses são os homens bonitos de hoje, né? Os homens musculosos. E ali pelos anos 70 e até os anos 80, os homens considerados bonitos eram os magros, com aquele ar meio andrógino, né? Então esses já foram os bonitos daqui do Brasil e do mundo, enfim. Sempre existiu essa coisa do padrão de beleza, e obviamente que homens gays se enquadram, né? Estão inseridos na sociedade, então é óbvio que eles absorvem tudo isso. Fazemos parte da sociedade, então é óbvio que a gente vai assumir tudo que a sociedade consome e determina, né? Como sendo objeto de consumo e de desejo. Bom, de uns tempos pra cá, a bolha queer começou a desqualificar, né? Os homens gays que se enquadram nesse padrão de beleza, né? Dizem até que os gays, eles são exageradamente preocupados com a sua aparência. Como se só os gays fossem muito preocupados com a sua aparência. Até porque se a gente for ver quem são os campeões de intervenções cirúrgicas, né? As pessoas estéticas são as mulheres. Então, assim, os dados não batem. Essas pessoas têm o direito, né? De quererem lá se adequar ao padrão de beleza. É necessário? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas não precisam se sacrificar tanto pra se adequar a um padrão de beleza. Até porque as cobranças continuam mesmo depois quando se atinge esse padrão de beleza. Está aí a prova, né? Como falei, a bolha queer usa esse tal padrão, né? Como desqualificador. Então, assim, a pessoa atingiu esse padrão está sendo criticada por ter atingido esse padrão. Eu lembro também que eu li um tempo atrás que a Bruna Marquezine, uma atriz famosa, ela meio que deu um basta, assim, algumas críticas que ela recebia nas redes sociais por estar magra demais e antes tinha recebido por estar gorda demais. Então, assim, as pessoas acabam sendo cobradas de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, fugir da cobrança não vai nunca. sempre haverá alguém que achará um defeito no corpo alheio. Sempre. E hoje, o corpo bonito, o corpo de academia, o corpo ali, harmonicamente estruturado, está sendo criticado justamente por isso. Então, assim, as críticas sempre irão acontecer. Não adianta querer fugir. O corpo mais cheinho, mais gordinho, será criticado. O corpo mais magrinho será criticado. O corpo mais velho será criticado. O corpo jovem, o corpo de academia, também será criticado. Sempre haverá uma crítica. Então, não adianta as pessoas ficarem tão preocupadas com isso para tentar fugir das críticas, porque não vão conseguir. Enfim, cada corpo tem realmente sua particularidade, sua beleza ou não. E assim, como eu falei, não adianta tanto ficar preocupado. Mas aqui é o seguinte. Vamos tentar focar nessa coisa do padrãozinho direcionado ao homem gay. Até porque essa crítica, ela não se estende aos homens héteros. Elas ficam só nos homens gays. E elas também não se estendem às mulheres. Não é? Então, assim, as mulheres que têm lá os seus corpos muito bonitos, sarados de academia, seus cabelos e tal, não são consideradas padrão de beleza, ou pelo menos não são tão criticadas quanto os homens gays. E aí a gente tem esse perfil, como já tinha falado, do cara jovem, do cara que tem um corpinho lá musculosinho de academia, preferencialmente branco, preferencialmente rico. Aí ele é desqualificado mesmo. E no caso do Eduardo Leite, além das outras críticas que ele recebeu, ele também recebe, ele também tem recebido essas críticas, ele e o namorado. Eu li uma coisa muito engraçada, que ele também, que além disso, além de ser padrão, além de ser rico, branco, gay, porque gay também, no caso, entra como desqualificador, branco, ainda namora o irmão. O irmão, no caso, seria o irmão gêmeo, né? No caso, seria porque o namorado é muito parecido com ele, ou seja, jovem, branco, rico, o namorado dele é médico, e com um corpinho ali, né, todo de academia. Mas ele não tem o direito de namorar quem ele quiser, ou pelo menos não deveria ter? É errado ele escolher um namorado que seja parecido com ele? É errado ele ter o corpinho, assim, de academia? Bom, é errado ser jovem? É errado ser branco? Eu acho que a gente tem tanta coisa, né, pra criticar uma pessoa, principalmente um cara como o Eduardo Leite, né? E nenhuma delas passa pela aparência, passa pela idade, e passa por quem ele está namorando, né? Seja branco, seja rico, seja jovem, tenha o corpo de academia ou não, porque se não tivesse, também seria criticar. De qualquer forma, as pessoas sempre acham um motivo pra criticar quem quer que seja, não é? Então, assim, essas mesmas pessoas que criticam o padrãozinho são aquelas que, nas redes sociais, por exemplo, me chamam de maricona, né, dizem que eu sou uma múmia, que daqui a pouco eu vou morrer, porque, enfim, me criticam por conta da minha idade. Então, assim, vocês têm que decidir o que é certo e o que é errado. Né? E aí a gente volta àquela coisa do não tem jeito, a gente sempre vai ser criticado de uma forma ou de outra, principalmente se formos gays. Porque o desqualificador maior para essas pessoas, para a bolha queer, é o fato de ser gay. Esse é o problema maior do Eduardo Leite, por exemplo, o problema maior é ele ser gay. Não é o fato dele ter votado no Bolsonaro, não é o fato dele ser ou não ser, não sei ainda, porque parece que a coisa está meio que mudando de direita, nada disso. O grande problema dele mesmo é o fato dele ser gay. E aí as pessoas começam a arrumar um monte de desculpinhas, um monte de justificativazinhas para disfarçar essa homofobia que a gente sabe que é o cerne do negócio, que é o centro da coisa, é a homofobia. E a gente sabe muito bem disso, mas as pessoas ficam arrumando ali aquelas desculpinhas e tal. Para vocês verem como a coisa toda é muito incoerente, muito fora da lógica, tem o dono de um canal aqui nessa plataforma, que eu não vou citar o nome, mas que faz muitos vídeos criticando essa coisa do padrão, do gay padrão. Essa pessoa de vez em quando faz vídeos criticando, falando sobre esse assunto, criticando o gay padrão. Ora, vejam só, essa pessoa não está dentro realmente desse padrão de beleza, mas critica quem esteja, ou quem procura esse padrão de beleza. Mas a hipocrisia é tanta que tempos atrás essa pessoa foi pega com um perfil num aplicativo de pegação, e ora, vejam só que surpresa que é nenhuma. Esta pessoa procurava justamente o quê? Rapazes jovens brancos com corpinhos de academia. Sabe aquela coisinha estilo malhação? Pois era isso que essa criatura procurava tanto. Ora, pois. Mas não era uma coisa a ser criticada, e agora essa pessoa está buscando isso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a maioria dessas pessoas que criticam o padrão, na verdade são assim. São pessoas que estão lá na balada, veem aquele garoto muito bonito, tipo modelo de academia mesmo, dão em cima e levam um não. E depois vai pra rede social fazer vídeo, fazer textão, vai pro Twitter xingar todo mundo que é padrãozinho, padrãozinho pra lá, padrãozinho pra cá. Ai, mas é padrão. Gente, não caiam mais nesse ridículo, porque todo mundo sabe que isso é puro ressentimento. é puro ressentimento, não tem outro termo pra se usar, não tem outra palavra pra usar, é isso, é ressentimento. Então assim, gente, vamos ser honestos, vamos ser realistas e honestos, principalmente realistas. A coisa funciona da seguinte maneira, se você quer fazer cosplay de Marilyn Mason, daqueles clipes lá dos anos 90, experimenta, ok, tudo bem, é um direito totalmente seu. Agora, a gente tem que concordar que isso limita muito o seu campo de ação de conquista, limita, vai ali no que for mais acessível, sabe? É isso, desculpa, mas é isso, a realidade é essa. Então assim, a questão do Eduardo Leite, apesar dele ser jovem, apesar dele ser branco, apesar dele ser padrãozinho, apesar dele ser um governador, ele não está imune à homofobia. Aí é a prova. Ele tem sofrido ataques homofóbicos nos últimos dias, tanto da direita bolsonarista quanto da extrema esquerda, da esquerda radical. E até da esquerda não tão radical, ele também tem sofrido ataques homofóbicos. Então está aí a prova de que nada disso o torna imune à homofobia. Pode fazer com que ele seja menos vulnerável às consequências dessa homofobia. Concordo plenamente. Eu estou muito mais vulnerável às consequências de ataques homofóbicos do que um Eduardo Leite, por exemplo. E outras pessoas estão muito mais vulneráveis do que eu. Então a questão é isso, é esse nível de vulnerabilidade a que a gente a que estamos expostos. Mas todos estamos expostos à homofobia. Todos nós gays somos alvos de algum tipo de homofobia. Seja eu, seja o menino afeminado ali da outra rua ou seja o Rick Martin. Todos estamos. Ninguém está imune. agora algumas pessoas são mais vulneráveis que as outras. Então assim, o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer urgentemente é parar de desqualificar as pessoas por conta da sua orientação sexual, por conta da sua aparência, seja ela ruim ou boa. A gente não tem que desqualificar ninguém por não ser uma pessoa bonita, mas a gente também não tem que desqualificar ninguém por ser uma pessoa bonita. Aí com certeza virão aqueles assim, ah, coitado, está sendo oprimido por ser bonito. bonito, Ele não está sendo oprimido por ser bonito, até porque nós não temos o poder de oprimir alguém que tem poder. Então assim, seria muita pretensão achar que uma arroba no Twitter, sei lá, com 20 seguidores, vai oprimir o Eduardo Leite. Não vai. Mas vai estar destilando homofobia de qualquer forma. Isso que está errado, meus amores. Acordem para a vida. O erro é esse. Atingir alguém tão poderoso que tem lá fama, dinheiro, poder, é difícil atingir uma pessoa assim, mas está errado ser homofóbico em relação a uma pessoa assim. Porque isso vai alimentando outras coisas, vai alimentando que outras pessoas também destilham homofobia, e aí a gente vai numa avalanche nessa bola de neve que daqui a pouco está gigante. E se a gente sofre de homofobia, a gente não pode reproduzir isso. E mesmo as pessoas que não sofrem de homofobia não têm que reproduzir a homofobia, até porque estaremos nos igualando a justamente quem nós tanto criticamos que é a direita religiosa, a direita bolsonarista. então não, a gente não tem que desqualificar o Eduardo Leite porque ele é padrãozinho ou porque ele saiu do armário. Vocês vejam o absurdo que estão acusando o cara de ter saído do armário. Se fosse oportunismo do cara está saindo oportunismo, gente, nós vivemos no Brasil, um país muito homofóbico ainda. Então que oportunismo é esse? Oportunismo seria ele se agarrar ali, se trancar dentro do armário, arrumar uma mulher aí, se casar, isso seria oportunismo. Mas sair do armário é oportunismo? Chegamos já nesse nível de maravilha, de país maravilhoso, sem preconceito nenhum? Não dá para criticar a aparência, não dá para criticar a orientação sexual dessa pessoa, não dá para criticar o nível socioeconômico dessa pessoa, não dá para criticar a origem dessa pessoa, agora a gente pode criticar a posição política que essa pessoa tem? Pode e deve, pode e deve, né? Agora a gente tem que criticar esse tipo de coisa, não porque ele é bonito, não porque ele é branco, não porque ele namora um rapaz bonito, não porque ele saiu do armário agora e não sei lá quanto tempo vocês acham que tinha que ter saído, não rola desse jeito, sabe? se ele saiu agora, é problema dele, é questão dele, sabe? Na verdade, como ele falou, ele não estava no armário, ele namorava tranquilamente lá o namorado dele e todo mundo sabia, ele só quis fazer isso oficialmente, para não parecer que foi tirado do armário a força, agiu bem, nesse aspecto agiu bem, né? Então assim, não somos nós que determinamos quando, como e aonde que a pessoa vai sair do armário, gente, por favor, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa, não façam isso, não vamos reproduzir os mesmos preconceitos que a gente critica tanto lá do outro lado, não façamos isso, sejamos coerentes com a nossa história, né? Sejamos coerentes, é um favor que eu peço. Tá bom, meus queridos? lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo, era isso, e até amanhã. Tchau. Tchau.